Seu Luiz em fogo, ele foi muito bom Não é nenhuma novidade ser você Eu já sei de fora a sua rota Se quiser posso descrever Eu já ouro as bocas Bebeu por ti e me fico louca O fim é sempre a mesma estar Agora tá na gáseta Liagem minha que vem na melhora Do povo, do povo, do povo Parou ninguém Por causa do amor que cê chama de bem Assume que você não me sempre É um nome do caminho Do povo, do povo, do povo Parou ninguém Por causa do amor que cê chama de bem Assume que você não tem, sei que eu não me encontrei Vejo a mão em duas boas, recebendo o time e vindo no lugar No fim é sempre a mesma história, a balada acaba com o cego E adivinha quem vem na memória Oh, em quem? Não faz amor que você chora de bem Assume que você não tem, sei que eu não Vejo os braços Não faz amor que você chora de bem Assume que você não tem, sei que eu não me encontrei Não faz amor que você chora de bem Assume que você não tem, sei que eu não me encontrei